No vídeo anterior vimos um pouco do que é lógica de programação, acompanhe agora a importância do software junto ao hardware. Para dar andamento ao nosso curso, vamos ver a importância do software junto ao hardware. Uma forma simples de compreender é que o hardware é o corpo e o software é a mente. Sendo assim, quando a mente não está legal, o corpo sofre. Quando o corpo não está legal, a mente sofre. No caso do computador, funciona praticamente da mesma forma. As peças só funcionam bem quando há um bom software por trás. O software principal que nós devemos abordar é o sistema operacional. O sistema operacional é o software responsável por interagir com tudo o que há dentro do computador. Então, para falar um pouco mais sobre sistemas operacionais, é importante dividir a matéria em camadas. Um sistema operacional pode ser dividido grosseiramente em três camadas e ele abordar cada uma delas explicando as suas diferenças. Assim será mais fácil compreender porque cada sistema operacional chama atenção em um tipo de aplicação, conhecendo as camadas do sistema operacional. A primeira camada do sistema operacional que nós iremos abordar é o kernel, ou no caso, o seu núcleo. É através do kernel que o sistema operacional consegue interagir tanto com a parte física quanto com a parte lógica. O kernel é uma aplicação interna que existe em todos os sistemas operacionais. Porém, alguns sistemas podem compartilhar um núcleo em comum. Neste caso, nascem as distribuições Linux. A segunda camada é a interface gráfica. Essa interface gráfica é a mesma que nós comentamos na aula anterior. Ela é responsável por facilitar o uso junto ao sistema operacional. Atualmente, apesar da interface gráfica ser a mais usada, ela não é a única. Existe a interface textual, a qual permite que o usuário interaja através de comandos. Existe a interface de voz, muito comum em aplicativos para smartphone. E a nossa terceira camada são as bibliotecas de programas. Para começar a explicação, vamos escolher um sistema operacional para abordar essas três partes. No mercado, nós temos três diretrizes de sistemas operacionais, sendo estas o Windows, o Mac e o Linux. O Windows se destaca como o sistema operacional para computador de mesa mais usado no mundo. O Mac é conhecido com alta performance e baixa taxa de travamento. Já o Linux leva o título de sistema complicado de mexer. Vamos começar pelo Windows. Este, eu acredito, vai ser mais fácil e acessível para a maioria de vocês. O Windows tem como foco facilitar o uso do computador para qualquer tipo de usuário. Então, por sua vez, a sua interface é bem amigável. Hoje, o Windows oferece duas formas de uso. Uma forma comum, como o Windows que sempre foi, desde 1985, e outra forma baseada em telas de toque, tornando o seu computador como um grande tablet. Mas, como que a Microsoft interage com o nosso hardware? Cada fabricante teria que desenvolver um programa para rodar em Windows e assim explicar para o sistema operacional como a sua placa funciona. Isso permitiu que o Windows rodasse muitos tipos de hardwares. Porém, trouxe algumas dores de cabeça também, como incompatibilidades. Hoje a Microsoft compreende que o seu núcleo deve ser mais completo. E, para isso, ela traz os drivers de forma nativa, permitindo assim que a máquina já funcione assim que o Windows seja instalado, tornando mais confortável para o usuário. Uma outra vantagem que o Windows incorporou é a possibilidade de fazer um hard reset. O que seria um hard reset? Da mesma forma que fazemos em um smartphone, onde podemos resetar ele ao padrão de fábrica, agora o Windows 10 também nos traz isso. Essa para o usuário comum é uma vantagem incrível, já que ela não precisa mais procurar alguém para formatar seu equipamento. Nesse ponto, já sabemos as vantagens do Windows. Ele é um sistema operacional extremamente fácil e bem compatível, e focado no bem-estar do usuário, trazendo ferramentas úteis a ele. Vamos passar para o nosso próximo sistema, que no caso seria o Mac. O Macintosh tem outras vantagens. No caso, ele também tem um foco no usuário, mas de uma forma diferente. O Windows é um sistema operacional que deixa o usuário livre. Ele pode instalar qualquer programa a partir de qualquer meio. E assim é lógico, ele também traz falhas, já que o usuário pode instalar programas perigosos sem saber. Já a Apple protege o seu usuário colocando filtro na instalação de programas, evitando assim que o seu usuário sem querer danifique o equipamento. Isso quer dizer que a Apple é pior? Se você falar esta frase, muitos vão te julgar dizendo que não, Apple é o melhor equipamento que tem. Não é uma frase exatamente verdadeira, porém tem uma base. Da mesma forma que a Apple priva o usuário de instalar qualquer coisa, forçando o usuário a tentar instalar tudo através da loja, também traz um sistema então mais estável e confiável, já que todos os aplicativos vão ser validados pela própria Apple, evitando assim que você instale um programa que é incompatível com o seu computador, causando um travamento ou um mau funcionamento. Também te protege de vírus, já que os programas não podem vir de qualquer lugar, mas sim da própria loja. Enquanto a partida, você irá ficar preso, não poderá usar programas que a Apple não validar. Com isso, a Apple garante que você terá sempre um sistema estável. Passando para o seu terceiro sistema operacional, no caso, o Linux. O nome Linux é famoso no mundo da informática, porém, Linux em si é apenas um núcleo. O sistema operacional Linux criado em 1991 não é mais um sistema operacional completo, mas sim o coração de mais de 100 sistemas. Ok, agora mudamos todo o cenário. Até então, nós falávamos que a Microsoft criou o Windows e que a Apple criou o Mac, e que essas duas empresas são responsáveis totalmente pela criação do seu sistema, desde o núcleo até a interação com o usuário. O que quer dizer baseado em Linux, ou usar o Linux como núcleo? Sim, o Linux não é um sistema a mais, porém, ele pode ser usado como um motor para qualquer outro sistema que você deseja desenvolver. Mas isso traz vantagem ou desvantagem? O núcleo Linux é um código aberto, e por sua vez é permitido que todo o usuário modifique, melhore e distribua. Com isso, várias empresas adotaram o Linux para criar seu próprio sistema operacional e não ficar vinculado a nenhuma empresa externa, como a Microsoft e a Apple. Alguns desenvolvedores também utilizam o núcleo Linux para assim criar um sistema e distribuir para outros amigos. E a partir daí foi criada a comunidade Linux. Uma comunidade que ajuda os usuários a trabalhar melhor com esse sistema. Então, uma diferença primordial entre Microsoft, Apple e o Linux é que Microsoft e Apple são detentoras do seu sistema, são os donos, e nós temos a licença de uso. Já no caso do Linux, não. Não há um dono, mas sim um mundo. Porém, você não conta com uma empresa direta para suporte, mas sempre poderá contar com a comunidade. Difícil imaginar no mundo capitalista que vivemos que um software código aberto e livre possa gerar algum tipo de lucro. E aí 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 E aí